Graça! 1, 2, 3, 4 Verso! Entra o bumbum! 1, 2, 3, 4 Pagou o que era meu O filho ao pai voltou 3, 4 Deixou o espírito Sai bateria! Ó quanto amor! 1, 2, 3 e... Refrão! 1, 2, 3 e... Entra o bumbum! 1, 2, 3 e... Pausa! 1, 2, 3... Entra a banda! Verso! 1, 2, 1, 2, 3, 4 Entra o bumbum! 1, 2, 3 e... 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 1, 2, 3 e... Entra o bumbum! 1, 2, 3 e... Repete Um, dois, um, dois, três e... Com a graça é melhor que a vida só no bumbo Um, dois, um, dois, três, quatro Mais uma vez Entra a banda Um, dois, três, quatro Última vez